E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez mostrar aqui pra vocês como que vocês podem fazer uma cópia da declaração de vocês pra caso vocês precisem utilizar ela em um outro computador ou mesmo pra utilizar no próximo ano. Como sabemos, o prazo da declaração está chegando ao fim. Olha aqui pra vocês verem. Não deixe para a última hora. O fim do prazo para o envio da declaração está chegando 31 de maio. Então eu estou contando que todo mundo já fez a declaração. E pra isso eu vou aqui na opção de transmitidas. Eu tenho aqui duas declarações e é muito importante eu fazer uma cópia dessas declarações porque eu posso precisar fazer alguma mudança e acontecer do meu computador não estar funcionando e eu precisar utilizar ela em outro. Ou mesmo chegar no ano que vem e eu precisar de uma cópia dessa declaração. E por que não já ter esse backup comigo? Então isso eu acho bem interessante fazer um backup e deixar isso de uma forma fácil pra você poder encontrar para o próximo ano. É interessante que eu gosto de deixar um backup no meu e-mail porque isso facilita pra mim na hora que eu precisar eu entro no meu e-mail no ano posterior e pego a cópia ali da declaração onde eu posso fazer o upload para a declaração do ano posterior. Então olhando aqui eu tenho duas declarações, tem uma aqui no meu nome. Então quando eu marco essa opção, cliquei lá em transmitidas, eu posso vir nesse disquete do lado direito e agora eu posso gravar uma cópia de segurança e recibo. Isso facilita pra mim porque eu consigo pegar essa declaração com mais facilidade depois. Então eu posso criar essa cópia e salvar onde eu quiser. Eu criei inclusive uma pastinha e é rpf2022 arquivo declaração. Vocês podem visualizar que essa pasta está vazia. Não tem nada, então olhe pra você ver totalmente vazia. E eu vou salvar exatamente nesse local. Então está selecionada a declaração que eu quero fazer um backup. Vou vir no disquete. Dentre as pastas eu vou procurar exatamente aquela que eu fiz na área de trabalho. Então está aqui a pasta selecionada, rpf, arquivo, declaração. Basta eu clicar na opção salvar. A gravação concluída com sucesso. E olha aqui pra vocês verem agora. Eu tenho tanto o arquivo aqui original, né, pra eu poder olhar a declaração. Tanto o arquivo dec.dec quanto .rec. Então agora se eu precisar desse arquivo posteriormente, no ano posterior, eu posso utilizar essa opção e pegar esse arquivo. Ou mesmo utilizar ele pra poder abrir em outro computador. Caso dê algum erro e eu precise mexer na minha declaração. Uma coisa que eu gosto de fazer também é em relação a salvar tanto o recibo da declaração e a declaração nessa mesma pasta. Então se for pra alguma pessoa, se você estiver fazendo pra um amigo ou alguém que você conhece, você mandar todos esses arquivos pra essa pessoa também. Então tanto a declaração completa, que vai sair um arquivo em PDF, quanto o recibo da declaração onde a pessoa vai precisar, caso ela precise justificar alguma coisa aí com a receita. Então nessa mesma tela, quando você vai lá em transmitidas, você pode também marcar a pessoa que você deseja imprimir, né, no caso aqui eu não vou imprimir, só vou salvar na mesma pasta, tanto a declaração quanto o recibo. Então aparece pra mim, né, toda a declaração e é isso que eu quero. Tem lá a opção primeiro de visualizar e depois eu posso salvar onde eu quiser. Então eu dou um ok, aparece a declaração, basta você clicar nesse disquete do lado esquerdo onde está escrito salvar e salvar exatamente na mesma pasta. Geralmente eu faço isso que facilita bastante pra mim. Faço a mesma coisa com o recibo e agora, como vocês podem observar, aparece aqui pra mim tanto o arquivo da declaração pra poder visualizar em outro computador ou mesmo no ano posterior e aparece também uma cópia do recibo em PDF e uma cópia da declaração em PDF. Então aparece todos os arquivos nessa pasta e isso facilita bastante pra você ter salvo e deixar em algum e-mail ou em algum local que você precise. Então é só enviar para seu e-mail, deixar lá arquivado e quando você precisar no ano posterior, basta você usar esses arquivos da declaração pra utilizar no seu computador. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!